Isabela Cardinali sofre queda de ir a Fátima. Isabela Cardinali decidiu partilhar nas redes sociais o estado em que ficou, após ter sofrido uma queda à porta de uma discoteca, em Lisboa. Isabela sofreu uma queda após sair da discoteca Lustino Rio. A criadora de conteúdos digitais admitiu estar sem cabeça para estar no espaço, e decidiu ir para casa. Através dos toríos da sua conta de Instagram, a ex-concorrente da Casa dos Segredos partilhou o estado em que ficou o seu sapato e a sua perna. Eu não consigo parar de rir, olha ao meu pé. Ai a minha perna. Não sei se choro se ria, afirmou. A jovem publicou indo ao momento em que a amiga lhe desinfetou a ferida. Preciso de ir a Fátima, rematou Isabela Cardinali. Fátima. Fátima.